Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá, pessoal! Tudo bem? Pessoal, hoje eu e a Cris vamos jogar aqui o Death Run do Roblox, né, Cris? Isso mesmo! Vamos lá, então! Vamos lá, então, Cris, que vai começar! Bora lá, Texinho! Quero ver se a gente vai conseguir chegar até o final, hein? Espero! Quem que é o sabotador? Tá lá em cima, lá. Tá lá em cima. Ó, cuidado com essa ponte aí, hein, Texinho. Essa aqui, ele já quebra ela? Nossa, já mandou uma bomba! Acabou de quebrar, espera! Não queremos morrer. Ok, agora é essa. Ah, já mandou outra! Ih, o primeiro ali já foi. Já era. Pegar moedinha, né? Tem que ter calma, tem que ter calma. Essa aqui dá pra ir, né? Ah, essa areia. O problema é essa areia aí. Vai acontecer algo. Pera aí... Uai, era uma minhoca gigante! O que aconteceu? Uma minhoca gigante, pegou as pessoas. Eu nem vi a minhoca. Nossa, Texinho. Pera aí. Como assim? Vamos pra cá. Espera que tem uma onda aí, aí eu lembro. Não, não vai! Sai daí, sai daí, sai daí! Aquelas engrenagens ali que tem pelo mapa servem pra quê? Eu acho que é pra comprar algum item de Halloween. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aaaaaaah! Viu, Texinho, tava me explicando, prestando atenção em você! Você morreu? A onda passou por cima de mim. Ah, Cris... Ô, Cris, eu tô aqui na frente, eu não sei se ele tá me vendo. Ah, ele tá te vendo? Será que tá? Passa rápido, passa rápido, passa rápido, vai, vai, vai! Ó, ele não chegou aqui ainda! Você tá muito na frente, vai, 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 vai! Ele vai chegar, ele vai apertar... Uh, passei! Cuidado, ele vai apertar essa! Cuidado, pula! Nossa! Nossa! Calma! Tirou... Vai, 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 Texinho! Tirou tinta do meu cabelo. Agora espera, que aí você fica preso. Ai... Você vai ter que trollar ele, você vai ter que trollar ele. Ai... Vai ter que conseguir trollar ele, Texinho, pra conseguir. Ah, ele não vai! Ele tem o mesmo cabelo que eu. Só tem você, Texinho! Só tem eu? Só! Nossa, se ele te prender aí dentro, já era daí. É, mas eu não sei onde que é que vem a... Ah não, galera... Pera aí... Ai, 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 ele só tá esperando o momento certo! Ai não, Texinho! Eu vou ter que... Não! Já era, já era! Ah, mas aí, Bulbas! Fica na beira, fica na beira! Boa, boa, boa! Fica aí! Tô vivo, tô vivo! Agora você já vai pra matar ele! Sério? Sério, sério, sério! Tá, agora vai. Vai, pega ele, Texinho! Eu tenho que ir nessa direção aqui, né? Não sei onde ele tá, você tem que procurar. Ah, pera aí, parece que tá aqui, ó, que mostra no mapa. Ah, então vai atrás dele. Não, é pro outro lado, Texinho! Ah, tem que ir pro outro lado, ó, tá, beleza, beleza. E vai faltar um tempo! Tá, tô indo, tô indo, vou tentar. Vai, 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 vai! Boa, Texinho! Opa! Vamos lá, ele tá aí, esperando! Oi, amigão, você tava esperando, eu consegui! Boa, Texinho, aê! Boa, Cris! Vamos lá, então, Crisinha, vai começar. Esse mapa é difícil, Texinho. É o mapa da construção. Tem que prestar atenção, hein? Eu queria ser o sabotador. Tem que prestar atenção, mas eu que vou sabotar! Ah, é você, Crisinha! Eu não acredito, que massa! É a Cris, galera, ali, ó. Ali, ó, Cris, galera, ó, Cris, ó, nossa! Ah, não consegui matar ninguém, é sério isso! Ó, Cris, tá, bota melhor, você não tá bom! Tô muito bem! Morreu? Não, quase, quase que eu morri. Ah, eu achei que você tinha morrido. Não, você até que mandou bem, Cris, mas ó, não foi dessa vez. Ah, você tá disfarçando, amiguinho! Ah, é sério isso? Ele tá com um cabeção gigante! Não acredito! Eu até agora acho que não consegui eliminar ninguém! Que bom, Cris, você tá fazendo o seu trabalho muito bem, então. Ah, não, mas agora, agora eu vou prestar atenção. Ah, não! Calma! Ah, Cris! Calma, isso morreu, Texinho? Eu morri, lógico, né? Ah, consegui me levrar do cabeçudo ali! Ah, boa, Cris, mandou bem, deixa eu espectar aqui. Ai, ai, gente, é sério isso? Eu vou espectar a Cris, ó lá, Cris e galera. Uh, caiu! Ó, tem um amigão passando aí, Cris, eles vão ver com a espada atrás de vocês daqui a pouco, hein? Não vai, não vai? Vai. Não vou deixar, não vou deixar... Não, 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 não. Pera aí. Calma, calma, deixa ele. Calma aí, só falta dois pra eu me livrar, gente, calma aí! Só falta duas pessoas? Ah, eu não quero tirar o olho de você aqui, ó, pera aí. Vai, pode ir, amiguinho. Pode ir, pode ir. Vai! Morreu, esse morreu! Vai, amiguinho! Ah, agora é aquela situação complicada. Vai, vai, pode ir. Vai, 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 vai. Vai? Não, Cris, você gastou! Eu apertei, eu apertei, é sério isso? Será que ele tem mais alguma ainda ou não? Calma, temos aqui ainda, gente. Eu acho que é a última, hein, Cris. Agora, se ele passar, aí já era, gente. Aí você vai ter que se esconder dele, beleza? Ah, mas não vai adiantar nada. Ó. Calma. Não! Não, Cris, você foi... Ele vai conseguir! Vai se esconder, acha um lugarzinho e se esconde. Não, 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 já era, meu fim! Aí não dá pra você subir, aí não dá pra você subir. É meu fim, é meu fim, gente. Se esconde, Cris. Já era, já era, já era. Se desse pra ficar... Não! Se desse pra ficar deitado igual no marretão, né? O que aconteceu com ele? Ele morreu? Ele tá indo atrás de você, eu tô vendo ele no mapa lá embaixo. Tá chegando, já chegou, chegou. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ah, Cris! Não, gente, eu não acredito! Será que serei eu agora o sabotador? Será? Vamos ver. Espero que eu seja o sabotador. Opa! Você é? Eu sou o sabotador? Você não tá aqui comigo, não acredito. Eu sou o sabotador! É só clicar, né, Cris? Ué, é só clicar, tá que sim. Não vou acertar. Vai, caralhinha, passa aí, passa aí! Eu que não quero morrer. Nossa! Boa, ninguém morreu. Boa, ninguém morreu. Boa, mas calma que agora vai dar rumo pra vocês. Boa! Só vai, galera. Vai, você não tem coragem? Não, eu vi que você é meio corajosa. Tem coragem. Vai, Cris. Vai, você é corajosa, né? Olha que corajoso aquele menino ali. Vai, é. Vai, vocês são corajosos. O tempo tá acabando e eu vou ganhar. Ah! Não, 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 não. Vai, vai, Cris corajosa. Eu achei que você não ia apertar, sério. Achou errado. Pelo menos eu dei passagem pros meus coleguinhos. É pra cá, né? É pra cá, beleza. Deixa eu ver o Texinho. Um e dois? Como é que funciona isso aqui? Aqui o Texinho. Cadê essa galera? Ah, aqui, ó. Ai, ai, ai. Opa! Não deu. Ah! Não conseguiu eliminar nenhum. Me precipitei. Me precipitei. Ai, Texinho. Não acredito. Ah, não consegui. Uma pessoa caiu, mas dois passaram. Tá, agora não seja igual eu, né? Porque eu fui precipitada de apertar. Vai dar muito ruim pra mim. Eu acho que é na ponte. Onde que é aqui o negócio? Nossa, ele não morreu. Nossa, aquele menino conseguiu. Ele conseguiu. Como que você conseguiu, meu querido? Você é mágico. Nossa! Foi esse menino lá que ganhou, né? Que me matou. Foi bem ele. Ah! Esse aqui vai abrir aquela porta lá, eu acho. Foi bem esse garoto, Texinho. Ó lá. Opa! Opa! Morreu! Ah, você conseguiu se livrar dele. Morreu! E esse aqui, o que que é? Ah, é aqui embaixo. Tem uma galera ainda aí. Ah, o bom que ele mostra, né? Onde que vai ser o efeito. Beleza. Cris, só tem três. Não é tanto assim, não. Ai, ai, ai. Opa! Ah, conseguiu! Não acredito. Será que o Texinho vai conseguir vencer, gente? Ih, eu acho que esse aqui é o último... Último... Não, tem mais. Tem mais lá pra frente, Texinho. Será que tem mais? Tem, eu tô vendo. Ô, galerinha, pode passar. Fiquem tranquilos. Beleza? Vamos ver. Pode passar, vão de boa aí, Cris. Não sei se vou ou se fico. Não sei se ficou ou se vou. Cris, não me desconcentra, Cris. Que eu tô concentrado aqui, ó. Não, não tô te desconcentrando também. Ó, o tempo tá acabando, galera. Vai, vai, meus queridos. Eles estão tentando te trollar, hein, Texinho. Tô até dando uns pulos aqui pra ver se eles se animam, ó. Vai. Tá, e cadê a mão? Será que a mão já tá vindo? Ah, tem a mão boa! Aí, porra! Nossa! Não, ele foi, foi, ele passou. Como que ele fez isso? Nossa, ele foi ninja. Foi ninja. Ah, ele passou. Foi, foi, morreu. Tá, mas agora tem a última menininha, Texinho. A última menininha e o último botão. Ai, ai, ai. E agora? Agora, Cris, vai ser a batalha. Ixi, será que o Texinho vai conseguir? Ela vai vir por aqui e daí ela vai passar, né? Beleza. Vamos ver se ela vai conseguir, gente. Ó, os espinhos. Esse circuito já é bem difícil, né? Os espinhos em si, pode ser que ela... Não vou conseguir matar ela. Parece que ela pisou no espinho, gente. Pra cá. Opa! Ganhei! Nossa, eu não acredito! Vamos lá, Cris. Estamos aqui no mapa do castelo, né? Ah, beleza. Bora lá, então. Bora lá. Quem que vai ser? Não é a Cris, não sou eu. Sim, não somos nós. Tá, então vamos lá. Vamos tentar sobreviver. Cuidado que os arqueiros aqui são ligeiros. O Texinho está indo de frente com eles. Cadê o amiguinho? Ah, eu tava procurando o amiguinho lá, ó. Não, Texinho. Cuidado, não. Cruco! Texinho, eu tô te avisando. Ah, Cris, obrigado pela tua dica. Texinho, eu morri pra você. Ah, eu fui muito mal nessa. Você ficou no meio dos tiros. Eu vou te expectar, beleza? Beleza. Cadê a Crisinha? Crisinha, 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 Crisinha. Ah, não, beleza, ali ele já tinha habilitado. Só vai, só vai, só vai, só vai. Vai, Cris, tá todo mundo te olhando, hein? Tá todo mundo torcendo pra você aqui, ó. Beleza. Menos o sabotador. Ah, com certeza, né? Tá lá, ó. Ué, a galera já tá indo lá por baixo? Que esperto, gente. Nossa, você morreu? Não, eu tô aqui. Eu comecei a expectar a mão automático. Nossa, a ponte caiu, gente. Calma aqui. Peraí, cadê a Cris? Aí, a Cris tá aqui, ó. Tô aqui, tô aqui subindo, ó. Você, Cris, você... Você tá indo bem, viu? Tô? Ela já habilitou aqui já? Tem uma pessoa que tá disparada na frente, né? Ela já habilitou aqui? O sambor? A menininha foi, então, acho que já, né? Acho que já. É porque quando uma pessoa dispara, o sabotador se preocupa com essa pessoa, né? E aqui? Cris? Que medo. Ah, tá ali em cima, ó. Tá ali em cima a pessoa. Aê, foi, 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 foi. Boa. Ok. Vai que você tá entre os primeiros aí. Tá, aqui, o que que acontece que eu não me... Ah, tá. É os martelos ali. Os martelos? Nossa, a pessoa passou. Passou? Aham. Ela foi pelo cantinho, foi pelo cantinho. Olha lá. Nossa, que martelada. Vai, Cris. Boa, boa, boa. Só vai, só vai, só vai, só vai. A cena não era, Crisinha. Importante eu terminar, importante eu terminar. Nossa, a menininha já tá lá na frente, já. Então, e... Ah, eu acho que ela já conseguiu chegar no final. Ah, já conseguiu, já. Boa, vai pegar a espada, né? Sim. Ah, eu morri bem agora. Nossa, tinha um dragão, que da hora. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né, pessoal. Não esqueça de deixar aquele joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.